Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aí foi God. Com isso, eu já arrumo espaço para crescer, hein, pai? Pronto. Mas o Zanes é o Jungle? É dois Jungle? Como é? Não sei. É como que está toda torta. Vamos dar um show. Oh, oh, ahê. Pensei que eu não ia morrer não, véi. Eu me assustei porque, tipo, eu mudei um míssil na ciência que, porra, eu ia matar, véi. Do nada o cara sobrevive, véi. Pronto. Já começamos. Botando pressão ali, viu. A assistência não foi kill, mas foi assistência e já está valendo. Eu esperei para pegar passivo antes de atirar na Valet, galera. E depois só foi mirar para ele. Chui, show. E aí, vamos só castigar um pouquinho aqui. Não, ela correu para o outro lado, cara. Ih, tem ninguém lá em cima, não, véi? Aqui está safe. Bora puxar logo. Ih, é sangue no Zói, parceiro. Já é nosso, hein. Ai, Deus. Que tiro lindo, meu Deus do céu. Um tiro, dois kill. Um tiro, dois kill, viu. Eita, jungle sensacional esse, viu. Respeita, rapaz. Tá falando com o Jeff, rapaz. Se eu faço o Pika domino, bora. Dragon já é nosso. Aquele tiro foi sensacional. Um skill, um skill e duas mortes. Não é todo dia. Não é todo dia. Esse Jeff joga mal. Então vence aí, seu otário. Vence aí o Jeff que joga mal, pai. Retreat. Vamos lá. Vou dar um recalho em cima das... Oh, droga. O killing estava nas minhas costas, eu não vi, cara. Ah, droga. Ah, inferno, cara. O Zanis falou que eu jogo mal, né. Cadê quem é o nome do Zanis? Fran Mota. Ah, Fran Mota. Vamos lá, Fran Mota. Eu vou te focar, viu. Vou te focar. Vou te focar. Sou desumilde. Mano, quer aparecer em live? Ah, deve ser isso mesmo. Bora logo, rapaz. Esse cara está conversando com a gota ali, viu. Você está ali no coisa, não vai me matar, não. E é o segundo. Retreat. Retreat. Everybody, smile. Ui, pai. Olha, reporta DC. Caralho, viado. O Thiago ainda estava digitando, deixou o ADC morrer, depois mandou reportar. O ADC é o filho da puta. Cara, que o Thiago não é filho da mãe, cara. O Thiago não é digitando, deixou o... Caralho, viado. O Thiago é o Jedi. Oh, meu Deus. Nossa senhora, velho. O cara é muito vacilão, velho, na moral. O inimigo, abençoe. 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 Cadê o time, Deus? O inimigo, abençoe. Cadê o time, Deus? Você sem skill, velho. Vou morrer pro kill, hein? Porra, pelo amor de Deus, velho. Cadê o time, velho? Matei a DC, cara. Era só pegar a porra do objetivo, velho. Tamo ganhando o jogo aqui, velho. Pô, segue aí, caralho. Porra, o cara pegou o D-O-Chan. Suporte. Beleza, velho. Mas joga, caralho. Não pode ser o PIC, não. Quero ver você jogando, velho. Eu matei a DC dos caras. Pá, o Drago ficou open. Era só eu pegar, velho. Morto embaixo da torre. Meu Deus, Jeff. Cara, eu não tinha o que fazer, não, velho. Era eu contra dois ali, né, velho. Não sei se você viu aí e tal. Não sei se estava com o olho aberto. Estava com o G-K-Vita atacando. Vou formar logo aqui, velho. E se eu pego o nível 15 aqui pra... Fica mais safe, né, velho. Fica mais safe, né, velho. Fica mais safe, né, velho. Pronto, bora levar aqui essa mid. Bora, tem que carregar. Esse aqui vai ter que ficar bonito, pai. Oxi. Pronto, agora sim. Vem aqui, Delfshan, minha filha. Cadê Delfshan, hein, Deus? Pronto, peguei mais um Drago. Oxi, o Jungle aqui é de qualidade, rapaz. Pronto. Agora eu tenho que limpar aqui, velho. Pra não cair essa parada, tá ligado? Uia, eu errei a skill, cara. Errei. Quem é o cara da lane, velho? Quem é o cara lane, velho? Que puto, velho. Porra, os caras não sabem ficar na porra da bote, não, velho. Tô carregando essa porra de jogo aqui, mas não vai dar pra ganhar não, velho. Se pique. Oia, velho. Ó o carro de som, ó, galera. Participação especial, viu? Pronto, por isso que eu peguei o Coringa, cara. Aqui ele enxerga, mas não consegue matar, tá ligado? Tá ligado? Complicado, hein? Porra, não joga nada, velho. Bora, isso. Bora, isso. Bora, isso. Massa, 65 anos. Jungle faz item de suporte aí. É bom mesmo. E a Oxã não fez item de suporte, galera. Ela realmente não é suporte. Ela é troll, cara. Quer dizer, caralho, o narrador aqui é tudo fuleiro, velho. Não sei o negócio errado, pô. Quer dizer, caralho, me dá pra narrar esse cara aí, velho. Vai que vocês vão ver o narrador foda do carro. Esse cara vai ser T3, esse cara. É bom mesmo, cara. E agora que é de suporte. Ai, ai. Não sei, viu, meu parceiro. Leva aí a parada. Proteste o Joplin. Estou vendo aí, velho. Confio em vocês, no potencial da equipe, para pegar esse demônio aí com uma maldição. Proteste o Joplin. Eu não sei o que eu vou fazer. Oh, meu Deus. Vai dar merda, velho. Eu falei que ia dar merda, velho. Agora, ele está indo para a sua vida e se derrotado. Um inimigo está fazendo, cara. Eu não tenho visto ali, cara. Eu não tenho visto ali, para ser bem sincero. Eu não olhei o mapa, eu estava conversando com vocês aqui na hora. Ah, eu nem vi, cara. Ah, eu nem vi, cara. Galera, eu acho que já dá para adiantar o item da jungle, hein. Seu torre foi destruído! Seu torre foi destruído! Seu time tem destruído uma torre! Foi necessário que o time fez um novo espelho! Você quer vir pra cima de mim Olha o que nem ali Bora matar esse filho do cabrão Bora lá, tem zonas também Meu amigo do céu Tomei uma lapada ali que eu vou te contar Vai dar bom lá em cima Cabrão, carro de som Tua mãe arrombada Liga esse som aí, seu filho de rapariga Vai enfiar essa caixa de som No olho da goiaba, seu arrombado Porra Para na frente da casa, véi Tá feio do camuco Vem, eu estou no meu caminho Bora ganhar o jogo, galera Bora ganhar o jogo, bora ganhar o jogo Vou pegar logo a passiva aqui Porque quando os caras vêm, vai vir matando Tem três lá embaixo Acho que eu vi agora Pode ter os anos por aqui, viu Só quero levar essa torre, véi Não peço mais nada, véi Ai, 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 ai Matei Tá os quatro lá embaixo É GG, pai É GG Coringa Jungle, parceiro Para quem duvidou Tá aí É sucesso Com o D.A.U.S.A.N. Suporte Aquela dupla que ninguém acreditou D.A.U.S.A.N. Suporte E Coringa Jungle, vitória, viu? Vai pro canal do Youtube, que é meta Mas galera, falando sério Eu só fiz esse pick porque Eu sei jogar de Joker Não tô testando o herói Sei como ele funciona certinho É um dos heróis que eu mais gosto de pegar na lane E eu sou main jungle, então tenho noção de rotação Além disso, o pick foi feito por conta da equipa adversária Eu escolhi um herói que eu não ia sofrer tanto na mão de um killen O killen conseguiu matar, conseguiu Porém só em oportunidades que eu não tinha segundo skill Quando eu tinha, eu matava ele Com o Valet, cara, era tranquilo O meu gank, cara, era aqui o certo Zannis é a mesma coisa que o killen Então foi um pick pensado Não foi um pick troll e um pick que eu peguei porque eu garanti Tá ligado? Não vai pegar algo pra você testar achando que você vai carregar o jogo A menos que você esteja ciente que é uma boa escolha, tá ligado? Se você sabe que é uma boa escolha Você vai, se você garante, meu parceiro Então pega, tá ligado? Melhor você jogar com uma parada que você sabe que você vai garantir Do que uma que você não tem nem certeza Que se você vai conseguir clicar Ou se vai sobreviver um minuto de jogo, tá bom? Então, esse foi um pick pensado Não repitam na ranqueada de vocês aí Eu não recomendo, tá bom? Esse caso foi um caso específico Onde os picks do lado de lá Foi perfeito pra poder estar fazendo essa escolha No caso da Dialcham só foi troll mesmo Porque nem item de suporte ela fez Só era mais um mago no jogo O Rictor ali foi o MVP da partida Três monstros épicos derrotados A Dialcham controlou os inimigos por 25 segundos Dano recebido pela equipe Que mais tankou foi o Arduino Jogadores curados Liliana ali Show de bola, nice Taxa de participação Dano causado e tudo mais O que mais tankou foi o primeiro A Dialcham controlou os inimigos por 26 segundos Obrigado.